A TV Brasil registrou ontem a maior audiência da história ao transmitir a vitória do Brasil por 4 a 2 frente ao Peru. O jogo foi pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A TV Brasil ficou em quarto lugar na média nacional em pleno horário nobre. A TV Brasil fechou acordo com a CBF para transmitir a partida da seleção brasileira. Uma nova regulamentação determinou que os direitos das transmissões de cada jogo devem ser negociados diretamente entre as emissoras e as federações do país anfitrião dos jogos.